6 a 4 para o Ceará nos escanteios, Murilo já bateu, jogada por cima, tentativa ali do Fabrício, a bola vai para a rede! Gol! E Arley do Ceará! Na marca de 19 minutos de jogo! Segundo tempo em Porto Alegre! No sexto escanteio do Ceará no jogo, e Arley entrou agora há pouco, há dois minutos! Fabrício desviou, e Arley fechou do outro lado, e colocou na rede, para abrir o placar em Porto Alegre! Internacional 0-1, e aí a comemoração do Arley!